Eles são ex-alunos do curso de História da UEMA em Caxias. A turma foi iniciada em 2002, a maioria concluiu o curso e agora dá aula em escolas de Caxias e outras cidades. A confraternização, depois de tantos anos, foi uma oportunidade de pôr as conversas em dia e celebrar a amizade que começou em sala de aula e se estendeu para a vida. Hoje estão aqui reunidos para celebrar esses 15 anos e dizer que a história realmente passa, mas as amizades permanecem. É um prazer imenso, a turma está nesse momento glorioso, ou seja, cada pessoa aqui foi para uma área diferente. Estar reunido com essa turma aqui é maravilhoso. O churrasco e aquela feijoada no capricho deixaram a confraternização ainda melhor. E não eram apenas ex-alunos presentes ao encontro. A ex-professora deles também participou. Jordânia Pessoa dá aulas na UEMA há 18 anos. Aproveitou para comemorar os quase 20 anos de magistério com os colegas de profissão que ajudou a formar. Então, para mim, assim, é de uma beleza e de um prazer, assim, inenarrável. Para mim, a palavra que define é inenarrável. Armando Soares é professor na cidade de Aldeias Altas. Lembra os desafios da época de estudante universitário, quando se deslocava para estudar em Caxias. Ficou feliz em rever os amigos. Para mim foi um prazer, foi um orgulho. E dizer que, para nós, unidos aqui do grupo de história, dos formandos, formados em história, pela UEMA, pelo SESC Caxias, é um prazer, é um orgulho. E dizer que a história é isso. Como diz a mensagem estampada nas camisetas, o tempo passa, mas a amizade permanece.